As aulas dos programas de mestrado e doutorado da UTF-PR terão início neste mês de agosto. As disciplinas ofertadas incluem desenvolvimento regional, engenharia civil, engenharia elétrica e computação, agronomia, engenharia de produção e sistemas, letras e tecnologia de processos químicos e bioquímicos. No total, a universidade oferece oito cursos de mestrado e dois de doutorado. Os cursos de mestrado e doutorado da UTF-PR são em estricto senso. Eles são dedicados, após a sua graduação, a vocês buscarem uma especialização específica numa determinada área. Então, eles foram planejados nesse sentido e levando em consideração as vocações da nossa região. Então, nós temos cursos desde a área da educação, curso na área de agronomia, de desenvolvimento regional, na área de engenharia, na área da química e as linhas de pesquisa da UTF-PR nesses programas de mestrado e doutorado são todas dedicadas a essa vocação. As inscrições para os cursos de mestrado e doutorado da UTF-PR estão abertas e podem ser realizadas pelo site UTF-PR.edu.br barra cursos barra mestrado traço e traço doutorado. Mestrado é dois anos de dedicação. No mestrado, nós temos regimes onde são de dedicação exclusiva do aluno, mas temos bolsas, então não tem custo, é gratuito, é uma universidade pública, temos bolsas para auxiliar os alunos. Também é possível fazer os mestrados sem bolsa, sem problema algum, conciliar, inclusive, com o trabalho, não tem problema. E os doutorados são quatro anos. Então, existe uma diferença entre o mestrado e o doutorado. O doutorado já é uma fase mais elaborada, melhor elaborada, onde existe uma necessidade de originalidade, uma inovação pontual do aluno. Mas também temos bolsas para doutorandos, é possível dedicação exclusiva com bolsa, todas do governo federal, também da Fundação Araucária, nossa Fundação Paranaense. E nós temos a possibilidade de os alunos também cursarem doutorado sem bolsa e também conciliarem com as atividades profissionais do dia a dia. Além dos programas de mestrado e doutorado, também há vagas disponíveis para cursos de especialização, que possuem uma carga horária mínima de 360 horas e geralmente são concluídos em um período de 18 a 24 meses. No Campos de Pato Branco, a UTF-PR oferece seis cursos de especialização. São eles, drones e agricultura digital, metodologias ágeis e desenvolvimento de software, programação para dispositivos móveis, gestão contábil e financeira, engenharia de estruturas metálicas e engenharia de produção com ênfase em transformação digital. É um curso que especializa o egresso de um curso de graduação tradicional em alguma área específica. Então, muitas vezes, o formado na área de contábeis pega uma especialização em um setor mais específico da contabilidade e prepara melhor para o mercado de trabalho. Seja para o mercado de trabalho formal, trabalhando em grandes empresas, ou como o curso de especialização é um título, a pessoa sai como especialista, ela pode entrar em universidades ou grandes empresas também com diferencial no salário. Para mais informações sobre os cursos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4632202511. Legenda Adriana Zanotto